Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Souto, analista do Sebrae Paracatu e parceiro da plataforma Integrar Contra a Covid-19. Hoje iremos falar sobre microempreendedor individual e deixar algumas dicas para vocês terem sucesso em seus negócios. Vem comigo? Durante a pandemia do novo coronavírus, houve um crescimento no número de formalizações como microempreendedores individuais. Só no estado de Minas Gerais, de acordo com a nova pesquisa do Sebrae Minas, do final do ano passado até outubro de 2020, houve um crescimento de mais de 100 mil novos microempreendedores individuais no estado. Olhando para a cidade de Paracatu, esse dado não é diferente. De fevereiro até outubro, houve um crescimento de 10% nas formalizações. Paracatu hoje tem por volta de 4.300 microempreendedores individuais formalizados. Nesse período, muitos empreendedores tiraram seus sonhos do papel, inovaram em seus negócios e tiveram sucesso. O microempreendedor individual surgiu através da Lei Complementar 128, onde que instituiu a figura do empresário individual. Até então, a gente conhecia muitos autônomos que não tinham condição de formalizar o seu negócio. E com essa lei, muitos autônomos tiveram condição de formalizar os seus negócios e ter direito de emitir nota fiscal e regularizar a sua situação. O microempreendedor individual é aquela pessoa que é autônomo, que realiza alguma atividade e que até então não tinha nenhuma cobertura legal em relação a isso. E quem pode ser microempreendedor individual? Qualquer brasileiro que tenha acima de 18 anos ou abaixo dessa idade que seja emancipado, que não possua participação societária em nenhuma outra empresa e que também não receba um benefício social. Mas qual os benefícios que essa pessoa tem ao se tornar amiga? Bem, ela passa a ser reconhecido como empresário. Passando a ser reconhecido como empresário, ela passa a ter direito a tais benefícios. Então, ela pode ter uma conta bancária, ela pode pleitear alguns financiamentos com desconto e, além disso, a condição dela de ser microempreendedor individual faz com que ela contribua para o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Sendo assim, essa pessoa passa a ter os mesmos direitos que qualquer pessoa que contribua para o INSS também tem. Então, pode ser o auxílio maternidade, o auxílio doença, auxílio reclusão, enfim, todos os benefícios que o INSS concede. Quem não pode ser microempreendedor individual? Funcionário público tem que ficar de olho no estatuto da sua empresa que você trabalha para entender se é possível se tornar um empresário. Pessoas que recebem benefícios sociais, um exemplo, a pessoa que é aposentada por invalidez, se ela optar por formalizar como microempreendedor individual, ela perde esse benefício. Quem está recebendo o seguro-desemprego a partir do momento que ele formaliza como microempreendedor individual, ele também perde o benefício do seguro-desemprego. E quem recebe algum benefício, como Bolsa Família, BPC, LOAS, isso também passará por uma validação e corre o risco dessa pessoa perder o benefício. Qualquer dúvida que tiver, gente, procure o SEBRAE. A gente está aqui para te dar as informações, para que você saiba se é o momento correto de você se formalizar e se tornar um MEI. E quanto custa ser um microempreendedor individual? Já posso adiantar para vocês que é muito barato. Enfim, a formalização do microempreendedor individual, efetuada pelo portaldoempreendedor.gov.br, ela é gratuita. Você não paga nada por aquilo. Em Paracatu, a gente possui a parceria entre SEBRAE e Casa do Empresário, onde surgiu a Sala Mineira do Empreendedor. A Sala Mineira do Empreendedor é um ambiente onde o microempreendedor individual, ou o potencial microempreendedor individual, tem todo o apoio necessário, seja na hora da formalização, da regularização do seu negócio, até quando o seu negócio está amplamente funcionando. Pois ali funciona, em parceria com a Casa do Empresário, também a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o empresário vai lá, ele entende como que funcionam as regras do microempreendedor individual, se formaliza e ali mesmo ele já pede o alvará de funcionamento e localização da sua empresa. Então, é algo muito simples e barato para se formalizar. Depois de formalizado, como eu falei com vocês anteriormente, o microempreendedor individual, ele contribui socialmente para o INSS. Então, a maioria do valor que você paga vai em seu benefício próprio, em benefício de você ou dos seus familiares, que hoje a alíquota é 5% sobre o valor do salário mínimo e mais alguns impostos que são inerentes em vista das atividades que ele realiza. Se você tem atividades de indústria ou comércio, você contribui a título de ICMS com um real. Então, o seu valor de contribuição é 5% do salário mínimo mais um real. Essa é a sua contribuição mensal acerca do microempreendedor individual. Ah, mas se eu tenho atividade de prestação de serviço, como que funciona isso? O 5% sobre o salário mínimo, ele é base, porque a sua contribuição põe INSS. Então, os mesmos 5% do salário mínimo mais 5 reais, que é a título de ISS pela atividade de prestação de serviço que você exerce. Ah, mas posso ter atividade mista? Pode. Você pode ter atividade de indústria, comércio e serviço tudo junto. Se você optar por ter duas atividades, prestação de serviço e atividade de comércio, por exemplo, você pagará os mesmos 5% base para a contribuição do INSS, mais um real, que é a atividade de indústria ou comércio que você optou, e mais cinco reais. Ou seja, 5% mais seis reais. E esse pagamento, pessoal, ele é feito com uma guia única mensal. Normalmente, o vencimento dela é no dia 20, próximo dia 20, posterior à data que você abriu. Então, se você foi lá na Sala Mineira do Empreendedor ou acessou o portal do empreendedor.gov e formalizou ali no dia 3, a próxima contribuição sua é no dia 20 do mês sequente ao que você abriu. E atenção você que pretende empreender no ramo de alimentação ou em algum ramo que exija manipulação de alimentos. Faça uma consulta prévia antes na Prefeitura, na Vigilância Sanitária, na Secretaria de Meio Ambiente. Em algumas situações, você precisa de fazer alterações em layout da sua cozinha ou algumas preparações para manipular alimentos. Então, não caia na armadilha de abrir o MEI e achar que tudo isso está regularizado. Busque a Prefeitura, busca a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde e entenda quais são as regras que esses órgãos exigem para você abrir o seu negócio. O ponto importante da gente falar do microempreendedor individual é em relação ao seu faturamento. Por regra, o faturamento do microempreendedor individual, o limite máximo é de 81 mil reais por ano. Mas existe a questão da proporcionalidade em relação a esse limite de faturamento. Como eu falei anteriormente, o limite é anual. Então, se eu abro a minha empresa em um pedaço do ano, um exemplo, se eu me formalizo agora em novembro, eu tenho um limite de faturamento proporcional. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar os 81 mil reais que são por ano e vou dividir ele por 12 meses e vou multiplicar pela quantidade de meses no ano que a minha empresa vai funcionar. Para ficar claro, uma empresa que abre em novembro, ela vai funcionar dois meses, novembro e dezembro. Se eu dividir 81 mil reais por 12 meses, eu posso faturar mensalmente 6.750 reais. Uma empresa que pode funcionar por dois meses no ano, ela tem um limite de faturamento de 13.500 reais. Se o microempreendedor individual exceder esse valor, ele deve procurar um apoio contábil, deve procurar um contador, porque aí ele vai sair daquele sistema tributário chamado CIMEI e vai migrar para o Simples Nacional. Ou seja, ele sai do microempreendedor individual e passa a se tornar um outro regime tributário de empresa. Isso é muito importante e é importante que vocês façam o relatório mensal de receitas brutas, que é um documento obrigatório para a sua empresa. O ideal também é que você monitore todas as suas vendas via cartão de crédito, porque toda venda efetuada via cartão de crédito, automaticamente ela é comunicada para a Receita Federal. E se porventura você ceder esse limite em suas vendas no cartão de crédito, a Receita Federal desenquadra você e você começa a pagar impostos como microempresa, mesmo não sabendo. Então é importante que o microempreendedor individual, de tudo, ele tenha uma gestão financeira eficaz e consiga cobrir todas as obrigações necessárias inerentes ao microempreendedor individual. Dicas de ouro para ser um meio de sucesso. Invista em conhecimento. Estamos passando por um momento que conhecimento é tudo, né? Desde o passado que a gente sabe que quem conhece mais, estuda mais, tem chances de se destacar no mercado. Mas a pandemia veio e nos mostrou que conhecimento é tudo, conhecimento é importante. E principalmente nesse momento de competitividade. As empresas, os negócios profissionais, a partir do momento da pandemia, eles passaram a ser cada vez mais competitivos. Não é à toa que a gente viu muitas pessoas aí que trabalhavam dentro de casa e que conseguiu em períodos de pandemia aumentar o seu faturamento, aumentar a presença da sua empresa em outros mercados. Então, invista em seu conhecimento. Busque cursos para se aprimorar. Se aprimore naquilo que você pretende se especializar. Se você é um pedreiro, busque especialização nesse ramo. Se você é um eletricista, também busque especialização nesse ramo. Se você é costureira, olha a oportunidade de negócio que está aí no mercado para vocês e que surgiram durante a pandemia. Mas ela só está aí para pessoas que se capacitaram e estão plenamente capazes de realizar isso. Então, não caia nessa. Invista em conhecimento. Invista em sua presença digital. O cenário da pandemia da Covid-19 nos mostrou exatamente isso. A empresa precisa de ter uma presença digital. E quando a gente fala em presença digital, não é simplesmente você montar um e-commerce para vender online. Você tem que lembrar o seguinte. O seu cliente hoje, ele relaciona também pelo meio digital. Então, quando você fala de presença digital, às vezes é para você relacionar com o seu cliente. É para você responder o seu cliente e para você mostrar para o seu cliente o que você faz. Qual é o produto que você vende? Qual é o valor que você está gerando para aquele cliente? E, consequentemente, naquela plataforma também você pode realizar venda. Mas o MEI não pode se furtar hoje de estar nas principais plataformas dos seus meios digital. Que casa com a primeira dica quando a gente fala de investir em conhecimento. Então, você, microempreendedor individual, já pensou em investir em marketing digital dentro do seu negócio? Já pensou em buscar novas tecnologias de pagamento também para o seu negócio? A internet está aí para nos ajudar também. Então, na internet tem conhecimento. Então, eu vou usar ela para me vender, para me relacionar, mas também para me estudar. Então, invista nessa presença digital que a sua empresa tanto precisa. E a nossa última dica é, procurem o SEBRAE ou procurem os nossos parceiros. O SEBRAE trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal, com a Casa do Empresário através da Sala Mineira do Empreendedor, com a Kim Rosa através da plataforma Integrar Conta Covid, ou então no nosso ponto de atendimento, que está aqui na Rua Benjamin Carneiro, número 21, aqui no centro. Mas eu tenho uma ótima notícia para você também, que às vezes não quer se deslocar, não quer sair da sua casa. Que tal falar com a gente pelo WhatsApp? O número está bem aqui embaixo, tá? A gente está muito feliz aqui para poder falar com você. Tem um tanto de atendente aqui esperando a sua demanda. Mas se ficou difícil também pelo WhatsApp, a gente tem um site bem fácil de lembrar, sebrae.mg. Através desse site, você tem as principais plataformas para os cursos que o SEBRAE promove, para que você possa ter sucesso no seu empreendimento. Ah, mas eu não tenho empreendimento ainda, eu quero começar. A gente tem curso para empreendedor também, para aquelas pessoas que querem entender o que é empreendedorismo, entender onde que a ideia dela conecta, onde que ela pode montar um negócio. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter contribuído muito com vocês e continue nos acompanhando na plataforma. Tchau! 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 Tchau!